Música Boa noite a todos, o que o Maurício acabou de falar é uma oportunidade bastante interessante. Nós vamos ter uma organização chamada Rede de Ação Política pela Sustentabilidade que vai trabalhar na capacitação dos candidatos ao prefeito e o vereador para a plataforma da cidade sustentável e para campanhas políticas. Então são as duas coisas. E para isso nós estamos trazendo dos Estados Unidos, de Harvard, o professor Steven Jardim, que é um dos maiores especialistas do mundo em campanhas políticas e estratégias eleitorais. E estamos trazendo o pessoal da Nossa São Paulo para capacitar os candidatos nos temas das cidades sustentáveis. Os cursos serão dia 1º, 1 e 2 de junho. E a inscrição pode ser feita junto ao Instituto Nossa São Paulo. Vai ser uma grande oportunidade. Convido vocês, senhorinha, se já não tiver inscrita, Maurício, eu, vários de nós vamos participar. Eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre a questão de segurança pública que eu acho que são relevantes. Na apresentação do coronel José Vicente, que tem uma larguíssima experiência no tema que não vimos, ele não mencionou um fator que eu acredito que tenha sido um fator importantíssimo na redução da criminalidade na cidade de São Paulo, que é exemplar pela iniciativa, que é o Disque Denúncia. O Disque Denúncia deu uma contribuição bastante nova porque juntou o empresariado, a sociedade civil organizada através da formação do Instituto São Paulo contra a Violência e a Polícia Civil e Militar. E uma coisa que não era usual é que a Polícia Civil e Militar passaram a trabalhar no Disque Denúncia em conjunto e em colaboração, de forma que o Disque Denúncia, que fica num lugar extremamente discreto, reservado, sabe tudo o que acontece na cidade de São Paulo, quadra por quadra. Marido que bate a mulher, casa de jovem clandestino, boca de fumo, a polícia sabe. E é muito interessante você chegar lá, tem esse mapa e você vai identificando. Em cada um dos bairros, a concentração dos crimes, a definicação dos crimes, etc. Então, acredito, o coronel quer dizer que o Disque Denúncia foi uma contribuição importante, já tem alguns anos, e também foi uma contribuição importante porque foi financiada pelo empresariado de São Paulo, passando a sensibilizar com a questão dos crimes. A segunda questão que eu gostaria de levantar é justamente essa questão da desigualdade da política de segurança por distrito. A Rádio CBN, a dar a todos nós, né, pré-candidatos, deveriam estar lá em sintonia com a Rádio CBN, porque a Rádio CBN está fazendo um programa especial distrito por distrito. E quem não puder sintonizar a Rádio CBN de manhã, não se preocupe, porque está tudo on demand. É só entrar e solicitar o bairro e a reportagem que vocês quiserem, que vocês vão poder ouvir sem estar necessariamente em sintonia. E um dos aspectos que foram levantados hoje, no caso da Zona Norte, foi a desigualdade das políticas de segurança nas áreas mais novas de Santana, que é considerado um dos bairros de maior qualidade de vida em São Paulo, e no Baixo Santana, aquela região que fica a rodoviária, a Inhambia, etc. Então, um aspecto importante dessa discussão são as políticas policiais por distrito, as políticas de segurança por distrito, e, tanto isso é verdade, que eu vou pegar o cumpro exemplo do que a Sônia levantou. Se as aves fossem as maiores responsáveis pela criminalidade, nós teríamos maiores índices de crime no alto de dinheiro, no jardim, no Inaquera, e não é isso que eu coloco. Então, evidentemente, ela tem toda a razão, que as aves, elas, quando não existe iluminação adequada, controle de podas, etc., elas podem ser um fator de agravamento. Mas o grande fator de agravamento, de fato, é desigualdade nas políticas de segurança na cidade, privilegiando-se os bairros mais ricos em detrimento dos bairros mais fortes. E isso tem que ser pontuado com essa clareza. Outro aspecto que a Sônia levantou, que eu acho muito importante, é sempre a visão sistêmica da questão de segurança. Se vai-se discutir a iluminação de um bairro na periferia, não deve-se discutir o custo dessa iluminação do bairro em função do custo absoluto daquela iluminação. Tem que se discutir o custo da iluminação versus a diminuição da criminalidade naquele mesmo local e os custos que a criminalidade acaba impondo para a população local. Então, quando começa a se comparar esse tipo de custo com aquilo que a cidade economiza ao mitigar um ou prefeito, por exemplo, como na criminalidade, os custos não são tão altos assim. Então, não se justifica se ter uma desigualdade política de iluminação pública nos bairros e nos distritos de São Paulo. E só para concluir, uma coisa muito interessante que foi falada também pela Sônia e pelo coronel José Vicente, é como as informações devem ser tratadas. Nós vivemos uma sociedade inteligente. A tecnologia hoje à disposição do poder público é enorme. No Rio de Janeiro, em função de todos os benefícios que o Rio de Janeiro... Vamos morrer de ciúme um pouquinho, né? Todos os benefícios que o Rio de Janeiro está tendo em função dos óditos de petróleo, em função da Rio Mais Vim, em função da Copa das Sociedas, a Copa das Sociedas, a Copa do Fundo, 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 é uma sorte de coisa, né? O Rio está tendo uma revolução na sua gestão pública e uma das revoluções na gestão pública é a utilização de inteligência na gestão da cidade. Então, por exemplo, o prefeito Eduardo Paz, que agora está sendo incensado como um exemplo de prefeito no mundo inteiro, criou, junto com a Samsung e a IBM, o Centro de Controle da Cidade, onde todas as secretarias têm sua representação. E tem um telão de mais de 80 telas de televisão, né? Onde todos os funcionários públicos em equipe vão monitorando o que está acontecendo na cidade. E, como exemplo verdadeiro que eu vou dar para vocês, uma vez houve um acidente com vítima, né? Num dado local, em vez do serviço de resgate, pegar a vítima e levar para o hospital mais próximo, varreu-se quais os hospitais estavam com vaga de ortopedia para aquele caso de gravidade. E não era o hospital mais próximo. Era o hospital que estava a dois bairros distantes. O Centro de Controle reorientou o encaminhamento da vítima para um outro hospital que não é aquele mais próximo. Bom, imagina o que isso representou. Não só na economia da vida humana dessa vítima em gestão, mas de todo aparato público que representaria o retransportar essa vítima para um outro hospital, espera e assim por diante. Então, e a pouco o aspecto, e eu acho que a Soninha colocou muito bem isso, se usar o máximo de tecnologia para integrar as informações e também se integrar as diversas secretarias para que a ação seja mais rápida, eficiente, inteligente e possível. Então, era isso. Quero ver todo mundo lá no curso, hein?